O que é isso? O que é isso? E equipar uma armadura nela Ah, eu vou botar um arco nela também Entendi, então eu posso estar pegando itens E equipando nos meus bonecos, né? Isso aqui é como se fosse minha base, tá, clã? É como se fosse a minha base aí E eu tô cuidando dela porque ela foi destruída, tá? É tipo como se fosse um castelo, tá? Então vamos lá, tô aqui no meu castelo Deixa eu clicar no mapa pra ver Tem várias, acho que, missões que a gente possa fazer Ah, tá, prisão aqui Vamos atacar esse prisão camp aqui, ó A gente vai fazer um ataque ali Tá, eu acho que isso é PVE É PVE, beleza Vamos ver como é que funciona Ele tá ali metendo a mutamba Eu que... Eu não sei... Não, não sou eu que ataco, né? Eu só arrumo Ah, eu vou liberar mais dois aqui, ó Ah, então eu peguei mais dois Aqui, ó Ah, entendi Então agora temos mais dois Temos mais dois soldados, podemos dizer assim Você salvou um pouco de pessoas Com o seu exército, meu Lorde Agora Você tem mais Mais sujeitos aí pra trabalhar, né? Agora temos que modificar o castelo Tô falando aqui Então vamos lá Produzir comida Ah, eu posso aumentar Entendi Eu posso estar criando mais coisa Isso aqui então é pra produzir comida, né? Que isso vai ser tipo Ah, tipo uma cozinha Beleza Vou jogar essa moçoira aqui Vou botar ela pra fazer o rango Eu sei, meu guerreiro Vou jogar onde? Ih Eu não sei o que é isso aqui em cima Tá bom Tá, eles tem que... Mais um ataque Vamos fazer mais um ataque aqui Enquanto eles produzem comida Eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa lá Ah, aqui não tem ninguém pra liberar? Ah, podia ter Ah, ela fica de longeão, ó Só dando um hit Eu posso colocar um cartão aqui na frente Deixar uns dois, três arqueiros atrás E aí fica God demais Aí, pronto, matamos Primeiro é fácil, né? Tutorialzinho, né? Galera, sabe? No início sempre é fácil No início sempre é fácil, né? Nós capturamos Um baú de tesouro Vamos abrir aqui o baú de tesouro Vamos ver o que vem Vem Pra liberar mais Customizações Para o castelo Então vamos liberar aqui, ó Vou colocar aqui a sala do reino Aqui, ó Isso Ah, entendi Isso aqui são as missões Eu construí aqui o negócio Agora eu ganhei Brigade Treasury Battleglade Construa um selar Ah, agora que eu coloco o nele? Ah, cara Será que tem? Pra usar meu nome? Não, não usaram Então temos aqui a mulher fazendo comida Não tem informação Ela gera 33 de comida A gente tem Ah, tá 134 por hora Posso colocar mais um chegado aqui, ó Pra trabalhar com ela Só tenho que construir um selar Deixa eu ver se eu lembro Ah, acho que é Entendi Tem que construir um selar ali Vamos descobrir Hospital? Vixe Pai, eu tô Aqui, por Sei lá, por 400 de ouro Eu vou colocar esse selar aqui, ó Tá aqui o dinheiro Ah, me devolviu metade, né? Deixa eu clicar aqui Pra gente ver Ah, tá Isso aqui é um depósito Pra gente guardar Ah, então eu podia ter colocado ali embaixo Será que tem que ter colocado aqui, ó É um depósito de comida É um depósito pra gente poder guardar comida Então a gente tem 1.099 de comida 2.000 de ouro 250 de gemas, tá? Tá Tá Nossos carinhas Ah É, tem nível de alegria Se o bicho ficar triste, ó Se ele ficar triste Cai o bônus Eles estão alegres Bom, eles estão alegres Aí vamos tentar manter eles alegres, tá? E o que? Ah, tem online sim, ó O chat Tem chat Tem clã Vou mexer nisso agora, não Vamos ver aqui as configurações Opa, aí, ó Claro Português Pronto Então o jogo também tem em português, tá, galera? Vamos colocar aqui em português Isso Beleza Então colocamos o jogo em português Mercado Refeitório Posso fazer um refeitório Tesouraria Posto de mana Tá tudo bloqueado A sala do trono tem que estar no nível 3 Cômodo de treinamento de lutadores Rapaz, isso é interessante Palgrats É, Palgrats é bom, né? Palgrats é sempre bom, né? Vê um alicate Pra que que serve? Vamos bater um alicate agora Vou arrancar o dente do Drows fora Treinar mesmo, rapaz Vou criar um negócio disso Meu de ouro Dá pra colocar? Tá, vamos colocar lá em cima Acelerar de graça Então vamos acelerar Resgatar aqui, ó Coloque o lutador Pra treinar Rapaz, vamos colocar aquele doidão lá Esse doidão aqui, ó Você mesmo, filho Vai lá Ah, ele vai subir as escadinhas Beleza Então mandamos o rapaz ali treinar E vamos dar mais uma olhada aqui no menor Pra gente ver se a gente pode dar mais alguma coisa O que que tem Notícias A apresentação do jogo, pá Tá tudo em português agora Agora tá bem melhor Baúsa, não tem nenhum Ah, o alicate tá aqui, ó Pode ser equipado por um Produção de recursos Ah, se eu colocar o alicate Eu acho que o cara fica mais Colocar o alicate Eu acho que o cara vira um trabalhador melhor Então, meuzinho Nesse cara aqui Vou colocar a espada nova Olha Panejo Nosso boladão Nesse Nesse Ligado aqui Eu acho que eu vou colocar o alicate Tipo Ele vai ser o cara que vai dar manutenção aqui na bagaça Tá aqui comigo Se a gente evoluir o salão do trono Melhorar Aquele que precisa de que Dez mil? Uma hora Pra melhorar, véi Nossa, é muito tempo, mano O cara tá treinando Será que eu posso ir pra treta com ele treinando? Vamos ver Vamos testar Não, não Só vai ela Aí não, aí dá ruim Aí eu não sei se tá bom, não Eu volto aqui pra casa Tá aqui com a tela Só ela Eu acho que vai dar Eu acho que não vai dar bom, não Melhora o refeitório Ah, tá Vamos melhorar o refeitório, então Fazer o que dá pra fazer Cinco minutinhos Mas dá pra você não dar de graça Beleza? Melhorar o refeitório aqui Vou tentar um dinheiro aqui Ver também Ah, isso aqui eu já tenho Pô, louco Já foi direto Beleza Melhorar a tesouraria O que é isso aqui? Quatrocentos de ouro Beleza Belezinha Quatrocentos de ouro Feito aqui, então Mais uma melhoria No nosso caso Joguei muito interessante, véi Mas eu quero ver a treta de A treta de PVP Deve ser doido Clareira de combate Melhorar a sala do trono A sala do trono Não vai rolar, não, véi Vai rolar Ah, aqui tem um negócio de Mover, ó Será que eu posso mover Isso aqui? Vai, por que eu posso mover Só isso aqui? Estão melhorando aqui O nosso guerreiro Vamos tirar ele daqui, véi Vamos mandar ele de volta Ali pra baixo Ali pra poder mandar ele pra treta Vem cá, véi Vem cá, véi Pera aí Pra cá Ei, não, não Mandei errado Calma, é Tá, não Tem que mandar ele pra cá Aqui, ó É o quartel Os caras que estão aqui São os caras que vão pra treta Essa mulher vai ficar aqui Que ela tem que trabalhar Esse cara vai ficar Fazendo dinheiro pra mim Olha esse cara Ah, mandei certo? Não, mandei errado Meu Deus Deixa eu tirar você daí Para aí, doidão Para Para Maldito Pagabundo O que tá fazendo, véi Para aí, doido Tá comendo Olha É aqui, véi Pronto, vai pra lá Pegou um pedaço de bife ali E jogou não sei na onde Coroa que é o quê? Pra mim na vitória Compensa Ah, são as conquistas Beleza Ah, mas eu sei Mas eu não tenho dinheiro Pra construir Desafio de castelo Seus ataques Aqui eu vejo meus ataques Ixi, aqui é os troféus Nossa, eu tenho zero O cara tem cinco mil, véi Vamos visitar Vamos visitar pra dar uma manhada Vamos dar uma futricada Aqui no castelo Que isso aqui, véi Olha, o cara tem um Nossa O cara tem arqueiro Aqui, um monte de trem, véi Nossa Olha aqui Olha o castelo do cara, viado É louro, cachorro Nossa Onde funciona o que o cara tem, véi Que isso, mano Olha os caras treinando Treinando com a vassoura Olha o trono dele Esse cara tá treinando Com a vassoura aqui, véi Tomando a base desse cara aqui Cachorro, véi É o cachorro, tem capacete E os bichos negativos Isso, o cara tem um dragão Isso aqui, véi Que esse troço aqui Andando aqui Isso aqui, mano É, nós somos um lixo mesmo Porque o cara ali tá boladão Vamos Coletar aqui isso aqui Coletar isso aqui Vamos fazer uma treta Vamos atacar alguém Aqui não, né Vamos atacar aqui um Dois bichinhos só Ai, gasto comida pra atacar, véi É, faz sentido, né Eles tem que ir pra lá Pra poder atacar, né O exército se move O cara tem arqueiro também Já era Nossa, arrancou muito a vida Do bichão aqui, ó Casa Desgatar as recompensas Poder o orcas Eles matam e roubam Mais ou pior É Traçou o nariz com a mão Que viagem é essa, dois? Tá se curando, beleza Vamos esperar Nós vamos atacar de novo Vou pra um baú Abrir Mais um arco, véi Será que é a melhor cor da mulher? Ó, é melhor, véi Vou colocar nela Vou deixar o resto guardado Por enquanto Nova missão Matar o carnívoro Vou continuar Vou continuar o ataque, véi Matar o carnívoro Nossa, três bichos, véi Dois arqueiros e um tanque Será que eu consigo, véi? Será que dá pra matar, véi? Ah, não Eles são fraquinhos, os arqueiros Vamos, arrancou muito a vida do cara, hein Que boa, suave Suave Vou limar um baú Ah, não quero, não Vou abrir o baú O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Pouco de cozinheiro Ah, então pronto Já sei onde eu vou colocar Não, peraí Ó Tem mesmo, é Toma Agora ela vai cozinhar só o filé Ela vai cozinhar só o fino agora Nossa Aumentou 435 por hora, véi Nossa Aumentou demais, mano Vamos Vamos Coletar o bagulho Ah, se eu chegar aqui Eu ganho o baú, né Estrada Nossa, armadura, véi Pro cara Ah Tudo Agora não vai, não Não passa, não Será que se eu perder Se ele morre Já tem mágo Meu Deus do céu Será que se eu perder aqui Será que o meu boneco morre E não volta mais pra base? Não sei Não sei dizer, galera Ah, aqui tem a vida Ah, foi suave, véi Nossa, ela perdeu vida Como é que ela perdeu vida Se ela tava lá atrás, véi Porra que eu vi, mano Senhor, nossas batedoras Viram um lenço No acampamento Orc Adiante Eles acham Talvez pertence A sua raptada E amada Olivia Ih, nossa A mina foi captada, véi Quando cataram a Olivia, mano Olivia, meu amor Olivia Olivia Não, Olivia Alguém pegou a Olivia, mano Vamos ter que cobrar isso aí, véi Não ia mexer com a Olivia, não Rapaz Faz a recompensa O que é isso aqui, mano? Ué, agora tem Agora tem missão de área também Abrir os baús Mano, cataram a Olivia E o bagulho ia ficar doido, mano Uma balança Não sei pra que que serve Vou descobrir Abriu outro baú Bagulho aqui Que eu não sei o que é também Aqui, véi Ah, anel em comum Aumento dano Ah, então Aqui é parteira Produção de recu Opa Aqui é pra você, jovem Cadê o carinha Que faz dinheiro Mano, você vai Tratar isso aqui, véi Aqui é pra que mesmo? Ah, os dois É produção de recu Beleza Aqui é pra dano O cara aqui Ô, louco Como é que o cara ficou, véi? Ó, ficou top, hein Você Você Beleza Mano, vamos colocar uma roupa nesse cara aqui Só porque ele tá sem roupa Vamos colocar essa roupa aqui Mano, e se eu colocar um alicate nessa moeda Será que ela consegue cozinhar com alicate, véi? Ah não, é É produção de dinheiro Eu vou pôr Ela não tem nada Vai ficar com alicate aí, véi Não tem nada mesmo Fica assim mesmo O cara aqui tá Bala Bala Nossa, o cara tá Que isso aqui embaixo? Cadazão O cara aqui Ah, tá, tá, tá Entendi, entendi Vamos coletar aqui o dinheiro Então agora esse cara aqui tá fazendo dinheirão Essa menina tá aqui Os dois tá com a vida full Eu vou meter ele a montão em alguém Sete mil com nove mil Dá pra ir, dá pra ir Dá pra ir Vamos lá, clã Vamos lá, clã Vamos lá, clã E agora Caminho dos ladrões Lá vai Baraclayton Pegou o primeiro Já deu-lhe uma mutamba Nossa, eu perdi muita vida Minha vida tá descendo rápido, mano Rápido, véi Mano, por que que ela tá perdendo vida, mano? Se ela não tá apanhando Por que que essa mulher tá perdendo vida, véi? Beleza Matamos aqui mais um Mano, por que a mulher tá perdendo Há um inimigo muito poderoso à frente, senhor Construa um recinto de treinamento de lutadores E treme seus guerreiros Garanta que eles tenham as melhores armas, amador Ixi Já começa a ficar um pouco mais complicado, né, meu guerra? Isso aqui, véi Boletim de eventos O exército do nosso senhor está movimentando em busca do seu bisal Sequestrou sua noiva A princesa Olivia A mão direita do nosso senhor O genial O genial comandante Donald Deve ser o do MC Donald O glorioso deixamos a falsa modestia pra lá Sou eu mesmo Vamos trazer a Olivia pra casa E é tipo um Facebook Os caras estão conversando aqui Boa sorte Não vai adiantar nada mesmo Porque você não tem a menor chance Depressa Tem até hoje A noite pra me salvar Não aguento dormir na casa estranha Ah, é tipo eles conversando Previo Humanos invadindo a minha terra Exige uma morte neles Os orcs sempre escutam a grave Os orcs fazem o grave e mandam Mano, é tipo um Facebook dos caras aí, né Calma aí Será que o meu boneco, do jeito que tá Será que eles aguentam a próxima treta, véi? Deixa eu ver aqui Para só, véi Eu vou peitar, véi Tá, mano O cara só, véi Esse bostinho aí, véi Achei que era um bichão enorme, véi Ah, pega no meu pênis, mano Eu tô achando que é um bagulho imenso Destruidor Olha o tamanho dessa merda Tomando banho O bagulho falou que era um bagulho doido Tu bateu nos guerreiros do grave Você vai se arrepender Logo logo o grave vai mostrar o melhor golpe A cabeçada O cara é bravo Tô louco, mano O cara morre Mano, eu vou fazer o seguinte Você vai trabalhar Ela vai pra cá Vou fazer mais uma arqueira Vou fazer mais uma arqueira Agora tô precisando de quê, mano Tô precisando de dinheiro Vou colocar o saco pra fazer dinheiro, véi Vou fazer dinheiro Bora Nessa moezinha aqui Ué, por que que a outra saiu? Eu coloquei uma e a outra saiu Essa moezinha tá indo, véi Ô, doida Entendi pra onde aquela moezinha tá indo Mandou o sepa aí, rapariga ruim Você ficar aqui, véi Tá Eu mando uma e a outra sai Dá pra colocar os dois Não dá pra pôr as duas Dá uma roupa de cozinheiro Abriu o baú Boadão Opa Opa Duas roupas, véi Mano, como é que eu O que que isso é Opa, produção de dinheiro Ah, isso aqui é pra arqueiro Aí, ficou os três, ó Ô, louco Você tem um chapéu Você Ficar com essa roupa antiga aqui Guerreirão aqui Não Vou colocar roupa de fazer dinheiro Ó, louco, aí Massa Você vai ficar com essa roupa aqui Com essa espada aqui Essa mina aqui Boladona Vou colocar o arco novo Vou equipar Esquisito 5 Ela não é 5 não Ela é o que? Ela é 4, véi Mano, você vai ficar Passeando pelo mapa aí, véi Pô, essa mulher aqui Só quer ficar andando, véi Oi Pra cá, pra cá Quase Deixar essa guerreira de fé Que nunca gera aqui Isso aqui, véi Mulher cozinhando ali Então, ela não tá fazendo porra nenhuma, véi Só com o lutador pra treinar Eu vou treinar agora, não Eu vou atacar de novo Tá aqui, vai, véi O cara tá forte A mina também Ó, tá batendo Tá matando Nossa, o cara quase foi pra fita, véi Meu Deus do céu Quais morreu Tá bom Quais, mas não morreu Então recuperamos o lenço da sua noiva O problema é que os orcs Bom, rasgaram o lenço Tô preocupado com o lenço não, meu guerra Eu tenho que... Tô querendo recuperar Eita Opa, panelinha, pô Boa Nossa, agora como que vai? Agora a cozinhadora aqui vai ficar como? Bora, filho Aqui pro céu Nossa, agora a bicha vai cozinhar só o fino, véi Calma Mostra não quem é melhor que essa arma aí, véi Ah, não posso É nível 6, mano Ah, peraí Eu posso colocar uma roupa de... De poder nessa mina aqui, ó Ó Doidão lá em cima Aqui é o chefe, né? Aqui é o badeco Já evoluiu? Não, não evoluiu Não Vou botar aqui esse negócio Tá a recompensa Mano, o jogo é interessante, mano Eu não cheguei a parte do PVP não Mas ele é muito interessante Mas, galera Meu Deus 20 minutos de vídeo Nossa, passou rápido demais, véi Caramba, passou muito rápido O jogo é muito bom, mano Eu vou finalizar o vídeo por aqui, clã Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por a presença Se todo mundo participou do vídeo E se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se é favorito Não esquece pra você participar Dos próximos vídeos Neste momento eu vou estar ao vivo Lá na Steam Craft Então se você quiser acompanhar Eu vou estar ao vivo Lá na Steam Craft Muito obrigado pela presença E o jogo é muito interessante Eu aconselho você jogar Eu acho que depois Eu vou fazer até mais um vídeo Nesse jogo, véi É massa, véi Eu gosto de jogar De as coisas assim Eu acho massa, véi Muito divertido Eu vou ficar com o vídeo por aqui Um grande abraço É nóis Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.